Vamos andar um pouquinho, fazer uma caminhada. Vamos andar até o bairro próximo. Sai lá no outro bairro e lá tem uma academia ao ar livre. Vamos andando. Vamos para ir para o outro bairro, como vocês estão vendo aí. Essa rua é super comprida. Bom, estão vendo ali? É a academia aqui do bairro que vai rolar domingo. Academia ao ar livre. Não tem ninguém. Geralmente não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Remédio para imunidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adoro esse balanço. Vitamina D. E... Opa! Hahaha. Vá, vá. Você vai lá. Vá. 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 Que fritinha será essa aqui, tá vendo? Parece um croqueiro, tá vendo? Ela tem um gosto delicioso, ela é roxa Deve ser rica em antioxidante, é uma delícia Muito doce Deve ser rica em antioxidante, é uma delícia